A NSS Labs publicou essa semana um relatório sobre 10 pacotes de antivírus de mercado. O objetivo do relatório é mostrar a eficácia dos pacotes na detecção de código malicioso, e os resultados apresentados na versão gratuita são interessantes, apesar de não falarem quem são os pacotes melhor e pior posicionados. Para obter tal informação, esse blogueiro teria que desembolsar 495 dólares, o que é inviável nesse momento. Mas entre as informações presentes na versão gratuita, temos que os cybercriminosos estão publicando entre 15 mil e 50 mil novos tipos de códigos maliciosos por dia. A grande maioria, claro, é composta de variações de algumas poucas centenas. Mas ainda assim, sem um antivírus capaz de detectar essas variações, nosso computador correria um risco enorme. O segundo dado interessante é que, dos 10 antivírus testados, quem consegue detectar vírus novos com maior agilidade, inclui os novos códigos maliciosos na base em pouco mais de 4 horas, que é um tempo extraordinariamente curto. Na outra ponta, quem demora mais para incluir novos códigos maliciosos na base, leva mais de 92 horas para fazê-lo, ou seja, quase 4 dias. Esse é um tempo absolutamente inaceitável, uma vez que em menos de 24 horas, um vírus hoje em dia consegue dar a volta ao mundo, como exemplos recentes demonstram. Os mais curiosos poderão perguntar aos fabricantes de seus pacotes sobre o tempo que demoram, em média, para adicionar novos códigos maliciosos à base. Aqueles que quiserem fazê-lo, podem me mandar os resultados, que eu publico nesse espaço. Outra característica testada pela NSS Labs é a eficácia na detecção. Aqui, a variação também é enorme, sendo que os pacotes mais eficazes defendem contra 88.3 dos códigos maliciosos, enquanto os menos eficazes só conseguem barrar 35%. Quem usa antivírus com taxa de bloqueio tão baixa, melhor faria se trocasse de fornecedor. Os pacotes de antivírus que fazem parte do processamento na nuvem apresentaram maior eficácia. Bem, apesar de não sabermos quem é quem, o relatório gratuito publicou os nomes dos 10 pacotes testados. São eles, AVG, EZET, F-SECURE, Kaspersky, McAfee, HIPS, Norman, Panda, SOFUS, CIMANTEC e TRENDMICRO. Se o seu antivírus é um destes, vale a pena uma investigada mais a fundo, em função do baixo desempenho apresentado por alguns deles. Até a próxima.